Abertura Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doida aqui, eu não vou reclamar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por pé A obra depende do seu Criador Sou apenas bar, não pode me botar Vou te oferecer, puxo o que custar Retira tudo o que sobra de mim É o meu eu É pra mim É pra mim Sou fácil, eu sou eu Eu não amando o reino imenso Me refaça se preciso pôr Estou em tu razão, Senhor Sou fácil, eu sou eu Me preencha por inteiro Uma eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou eu Eu sou eu Sou quem nos dá, não pode me botar Vou te oferecer, puxo o que custar Retira tudo o que sobra de mim Então, sou eu Quebra o meu eu Quebra-me 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 Sol parceiro, eu sou eu Eu não ando em mim mesmo Me refaça se preciso pôr Estou em tu razão, Senhor Sou fáflis, eu sou eu Me deixa o mundo inteiro Eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti, Senhor Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti, Senhor Sou um passo, eu sou eu Eu não ando em mim mesmo Me repassa se preciso ou Estou em duas mãos, Senhor Sou um passo, eu sou eu Me deixa o mundo inteiro Eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eu sou Amém 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 Amém